Meus amigos, Carlos Bala falando, estou aqui para comentar a respeito do meu grande amigo, grande músico, meu irmãozinho, super baixista, um dos maiores do mundo, com quem já toquei, e é sempre um prazer quando a gente, depois do meu retorno para São Paulo, é sempre muito legal a gente tocar, já voltamos a tocar depois de muito tempo, então é aquele super músico que você não precisa falar nada, não precisa combinar nada, o cara já sente a música no coração, ele veste a música com o coração, então o Bixiga está com o curso online Slap Mania, não percam essa oportunidade, tá bom? Então aproveitem, valeu, grande abraço!